Toca, menina Nossa Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Uma seria você e a outra uma filha sua Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Eu não te trocar Eu não te trocaria nunca Perto, olha o novo pra tocar no seu carnaval Eu não te trocaria nunca Olha porque tudo que eu quero ou é proibido ou faz gostoso Sua boca tem o mel, a moça de novo E na cama cê tem talento, cê manja nos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja nos movimentos Ah, esse corpão gostoso aí derrete na boca igual bombonzinho Foi pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse bombão gostoso aí derrete na boca igual bombonzinho Foi pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que não As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós apaixona e sobe As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós apaixona e sobe Olha porque tudo que eu quero ou é proibido ou faz gostoso Sua boca tem o mel, deixa eu me lambuzar de novo E na cama cê tem talento, cê manja nos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja nos movimentos Ah, esse corpão gostoso aí derrete na boca igual bombonzinho Foi pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão gostoso aí derrete na boca igual bombonzinho Foi pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim E as que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a gente apaixona e sobe E as que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós apaixona e sobe Se mora, se morar, se morar Se mora, se mora, se mora Eu gosto de uma festa Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sofri no rolê Tu pronta aqui toda chagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho Eu digo até de manhã Me supedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho Vai Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho Vai, mas sempre volta Simão Simão Pertone ou não Pertone ou não E tu pedindo, bota e eu botando Tu vai Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega tirando o sutiã Tira a calcinha, safadinha A gente vai de manhã Alô Felipe Amorim, Natanzinho Falou seu batata, tamo junto Seu batata, meu filho Olha que a caminhundo pega Eu vou que voar Tô entrando A brava, o bailão começou Eu de cantinho Ela me chamou Pro bebo Safada Vai passando a mão Agacha e vai Arrocha, arrocha, arrocha Baseada Verão Maravilha Passada Elepa Do Nvidia Do El Do Herm 착 Olha que a caminhão do brega, eu vou que voar Tô entrando, a brava pro bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro vento, safada Vai passando a mão aqui Eu de cantinho, eu de cantinho Eu de cantinho, eu de cantinho Eu de cantinho, eu de cantinho E vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Você falou que tu me quer também Oh não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinha pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinha pra te dar prazer E vem sentando E vem jogando E vem sentando E vem jogando E vem sentando E vem jogando Vem sentando E vem jogando Tudo gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Você falou que eu tô afim Você falou que tu me quer também Oh não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinha pra te dar prazer Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinha pra te enlouquecer E vem sentando E vem jogando E vem sentando E vem jogando E vem sentando E vem jogando Vem jogando E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentam e confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente O que o que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não tem amor 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 A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples é inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples é inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inesquecível Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo E pra sempre vou te amar Repertório novo, repertório novo Augustinho, doutor Danilo Beijo, Nath, tamo junto Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Me emprego e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pede pra te exercer, te largar a minha vida Sabendo que não dá E aí? Queria esquecer esse amor, vela da puta Que só me maltrata Bate, bate, machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no... Não queria esquecer esse amor, vela da puta Que só me maltrata Bate, bate, machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu cheiro Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Me emprego e não vai casar Amanhã é de vá Lá na capela E a de quem da banda não ir, viu? Covardia sua Pede pra te exercer Alô, alô, Heitor Costa Tamo junto, meu filho Queria esquecer esse amor, vela da puta Que só me maltrata Bate, bate, machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Bora, meu filho Só penso no teu beijo Só penso no... Eu queria esquecer esse amor, vela da puta Que só me maltrata Bate, bate, machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu cheiro Toca, Minha Toca, Minha Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou E você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Eu não vou Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Se ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Se ama, se ama Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Se ama, se ama, se ama Se ama, se ama Se ama, se ama Se ama, se ama, se ama Te ama, se ama Todo mundo espera alguma coisa E eu espero você Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor E esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá E eu te vejo lá Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro Nas estrelas pra dançar nossa canção Lembro da tua boca no meu rosto Na última noite de agosto Você já sabia que ia ganhar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito para nós dois Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ah, 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 ah Cuidado, neném, que a culpa vai te pegar Depois não vem arrependida ligar Tu quer trair? Vai, então pode ir, vai lá, vai, vai Eu vi na mensagem um ok, um coração Quando ele te mandou a localização Tomara que ele não pegue o seu pescoço Quando for te chamar, fale o nome do outro Seu corpo vai tá frio, não vai arrojar É nessa hora que a culpa vai te pegar 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 Tu quer trair? Vai, então pode ir, vai lá, vai, vai Eu vi na mensagem um ok, um coração Quando ele te mandou a localização Tomara que ele não pegue o seu pescoço Quando for te chamar, fale o nome do outro Seu corpo vai tá frio, não vai se arrepiar É nessa hora que a culpa vai te pegar 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 Que a culpa vai te pegar